E agora, para encerrar esse evento aqui, o último vídeo vai ser sobre um projetor pico. Pois é, esses já existem no mercado há um tempo, mas é difícil achar um que tenha um design bacana. Então, eu encontrei aqui o RIP-6, é esse cubinho aqui. Esse cubinho aqui é um projetor, tá? Para quem não está acostumado, existem projetores bem pequenos. Aqui está a lente de projeção dele. Ele tem uma bateria, ele tem um sisteminha, ele faz tudo sozinho, né? Bom, qual que é a ideia dessa companhia? Eles queriam fazer um produto que não fosse muito caro. Então, cortaram alguns recursos, deixaram outros para o pessoal poder comprar e aproveitar uma experiência bacana. Então, se você comprar ele, ele vem já completinho, né? Ele acompanha um controle remoto, ele acompanha um GorillaPod, um tripézinho que você pode colocar em qualquer lugar, como dá para ver ali naquela imagem, naquele banner. E ele tem aqui um pedestalzinho muito bacana, que prende bem nele, que eu vou mostrar aqui para vocês. Excuse me, can I show the little tripod? Ok, thank you. Aqui, ó, tem esse tripézinho aqui que prende nele com um grip muito forte, tá? Então, em lumens eles dizem que é 50 lumens, mas como vocês podem ver, dá para ver a imagem ali no fundo sendo projetada. Eles recomendam uma imagem de mais ou menos 120 polegadas, mas ela não tem resolução Full HD e nem HD, é um pouquinho mais baixa. Mas a maioria das pessoas realmente não percebe isso, então você consegue ter um produto que custa mais barato e entrega uma experiência bacana. Eles montaram um esqueminha aqui, até curioso, para demonstrar isso daqui. Curioso sobre esse setup aqui é que tudo foi impresso numa impressora 3D. E aí mostra mais ou menos como seria uma imagem projetada com ele. É claro que não é nessa escala, né? A imagem é só mais ou menos 120 polegadas, quanto menor, mais brilhante. Então, olha só, vou demonstrar aqui para vocês, ó, como eu vou aproximando, ela vai ficando mais forte, tá vendo? Então, dependendo do local, mas se você colocar num quarto escuro, você vai ter uma imagem legal. Então, como reproduzir conteúdo? Bom, tem uma entrada Micro HDMI, então você... Mini HDMI, desculpa, Mini HDMI. Então, você pode colocar aqui alguma coisa Mini HDMI, qualquer coisa, videogame, TV, seu celular. E você pode colocar também um cartão Micro SD, então ele tem um sisteminha que você navega com o controle remoto e assiste aí a sua mídia. Então, tá aí, esse é o Rift 6, já está à venda aqui nos Estados Unidos, ele custa 2,99, 300 dólares mais ou menos. É um pouquinho caro, mas é um investimento, todo projetor pico é mais ou menos assim. É uma coisa muito bacana. E é isso aí, pessoal, fiquem ligados para mais vídeos aqui sobre tecnologia em Las Vegas, na CES e nesses vários eventos que nós estamos indo aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho